Oi, eu sou a Geise da Pano de Casa, e hoje eu vou te ensinar como confeccionar essa linda peça. Ele é um kit de higiene bucal, que faz parte dos kits cortados que eu vendo no meu ateliê. Então, bora costurar comigo? Você vai receber em casa um pacotinho com o seu kit, tá? Na estampa que você escolheu, igual a esse aqui, que nós vamos separar o que vem no kit pra gente poder costurar. No kit vem uma toalhinha com a barra, tá? Já própria pra poder colocar na toalhinha. Vem também um corte de manta R2, com os dois tecidos pra poder fazer a sua aba. Dois cortes pra poder fazer os bolsos da sua peça. Um corte do tecido, do bagum e da manta R1 pro corpo da peça, tá? Então, como que nós vamos começar essa peça? Agora, nós vamos guardar todas essas outras partes. E nós vamos começar pela manta R1 e o tecido principal, tá bom? A gente vai fixar esse tecido principal nessa manta R1. E isso acontece através do calor do ferro de passar roupa. Que nós vamos passar aqui no nosso tecido pra poder fixar essa peça aqui, pra dar um pouco mais de segurança pra gente fazer as costuras necessárias nela, tá bom? Já com o nosso tecido todo preso, agora nós vamos fazer uma costurinha de segurança a toda a volta, pra poder prender esse tecido aqui nessa peça. Uma costurinha bem na beiradinha, só pra prender. Se você não quiser, não precisa nem de dar retrocesso, tá? Pronto. Fiz toda a costurinha a toda a volta, ela tá toda presa. O próximo passo agora é a gente encontrar os meios dela, tanto na altura quanto na largura. E já fazer essa marcação, porque nós iremos precisar dessas marcações pra poder dar sequência na nossa peça. Então, encontra pontinha com pontinha que faz o meio. Aqui também a mesma coisa. Feito isso, nós já vamos fazer a marcação da nossa aba, tá? Nós já vamos colocar o botãozinho aqui. Como que a gente vai fazer essa marcação? A gente vai pegar a régua, tá? Aí, a gente vai escolher a parte que vai ficar de frente. Eu escolhi as lhamas branquinhas e as cinzas, ó, viradinhas pra cima, tá vendo? Porque elas têm direção aqui no nosso desenho. Então, essa vai ser a nossa frente. Vamos marcar aqui, ó, desse meio, tá? Até aqui, eu vou marcar três centímetros. Ó, bem no meinho. Vou fazer um furinho aqui pra ficar a marcação. Onde a gente vai colocar o nosso botão. Aí, eu vou usar uma ferramentinha que é auxiliar. Pode ser qualquer coisa que fura, só pra fazer esse vazado aqui, olha. Pra colocar o nosso botão, tá? Aí, é assim. O acabamento vai ficar pro lado de dentro. E essa partezinha vai ficar pra fora. Onde vai engatar um botãozinho no outro. E nós vamos pro balancinho e fixar isso. Pronto. A nossa aba já... O nosso botão já está posto. Pra quando fixar a aba, já ter o botãozinho aqui. Por que que a gente tá fixando agora? Porque eu quero esse botão escondido, não quero ele aparente, tá? Qual vai ser o nosso próximo passo? Agora, você vai pegar o bagum... E vai fixar ele aqui. Vai fazer uma costurinha de segurança, prendendo ele no corpo da peça. Eu vou pegar uns clipezinhos, vou colocar a toda volta, pra ficar mais fácil de eu costurar sem esse bagum correr. Tá? Você também pode usar aquela cola que é reposicionável pra poder fixar. E aí, não precisa usar os grampinhos, tá? Vamos lá colocar toda a parte. Essa parte é enjoadinha, mas é necessária. Vai ajeitando, pra ficar tudo certinho. Nós já vamos passar a nossa costurinha de segurança, pra prender o nosso bagum aqui. Agora, nós vamos passar a costurinha de segurança, pra poder prender o bagum. Eu não vou fazer com o bagum pra cima, vou colocar ele pra baixo, pra evitar dele correr. Então, nós vamos fazendo a costurinha de segurança, pra prender o bagum aqui. Na manta R1 e no tecido principal da peça. Pronto, tá todo preso, tá? Nossa peça tá toda presa aqui. Agora, o próximo passo é a gente aproveitar, já fazer um risco aqui no meio, onde a gente fez a marcação. Que nós vamos precisar de uma costura, tá? Então, o meio é aqui. Deixa eu só acender aqui, pra ficar mais fácil. Vou dar uma conferida. E o outro meio é aqui. Ok. Certinho. Ó, a gente faz um risco. Fiz só uma conferida ali, só pra não errar. Tá bom? Então, a gente faz um risco no meio, tá? E você olhando de frente pra peça, onde você colocou o botão, você vai fazer um outro risco de meio centímetro aqui. E, quando a gente for costurar a parte de dentro, você vai entender por que que a gente precisa de dois riscos e não três. Pra ficar certinho. Tá? Agora, nós vamos passar uma costurinha aqui e outra aqui. E processa o início no final. Bom, eu fiz a costurinha do meio, agora eu vou fazer a outra. Tá? Essa daqui do ladinho. Retrocesso, a mesma coisa. Pronto. Temos as duas costuras. A do meio e uma de meio centímetro aqui do lado direito, tá? Isso é pra prender esse bagun, tá? Na estrutura da peça, que é a manta R1, que a gente tá usando como estruturador aqui. Aí, prende tudo. Tecido principal. Agora, a gente vai pro próximo passo, que já é confeccionar a nossa aba, tá? Essa peça a gente guarda, reserva ela, que daqui a pouco nós vamos usar de novo. Pra nossa aba, ela é feito o corte na manta R2. Então, ela tem cola de um lado, cola do outro. Nós vamos vir aqui, passar o ferro, tá? Pra poder grudar esse tecidinho aqui de um lado e depois grudar do outro lado. Primeiro, a gente vai fazer um lado, depois a gente vem... Opa, tecido correu aqui. Deixa eu tirar. Olha como é que cola mesmo, tá vendo? Vamos colocar bem certinho. Isso, agora tá certo. De um lado. Feito de um lado, a gente vai pôr do outro. Pronto. Agora, nós vamos passar uma costurinha de segurança toda a volta, pra poder firmar esse tecido aqui, tá? Saiu fora. Acelerei demais. Feita a costurinha de segurança, nós vamos colocar o viés nessa peça, tá? Como que a gente vai fazer? Você vai precisar de um corte de viés de mais ou menos 26 cm, tá? Esse tamanho já é com sobra. Você vai posicionar o direito do seu viés com um dos lados da sua aba. Como o tecido é igual, tanto de dentro quanto de fora da aba, você escolhe o melhor lado aí. Vamos costurar. Costura de meio centímetro, pra que esse viés fique bem colocado. Vai ajeitando com o dedo. Ele tem que ficar bem rentezinho, ó, na peça. Ó, a gente vai colocando. Vai ajeitando e vai até o final. Pronto, fizemos até o final. Agora, eu vou dar só um confere, porque ficou um pouquinho fora, saiu aqui. Ó, tem que ficar bem certinho. É só o tecido que tá um pouco maior, nem vai ter muito pra tirar. Não pode ter nada ultrapassando o viés, porque senão não dá certo, fica torto, fica feio. Pronto. Agora, como que a gente faz? Nós vamos pegar esse viés, vamos virar todo ele aqui pro outro lado. E vamos passar a costurinha pra poder prender ele. Ó, a gente deita o viés bem nessa linha aqui de meio centímetro que a gente fez. E vem prendendo ele todinho. E vem colocando. Vai ajeitando no mundo. E vem colocando. Vai levantando o pezinho da máquina, vai ajeitando, porque senão fica torto, fica fora. Então, tem que ir ajeitando. Vem devagar. Até o final, fazer o retrocesso. Pronto. Essa parte aqui a gente já fez. Tá vendo? O viés tá todo colocadinho. Nós vamos cortar esse excesso aqui agora. Cortou o excesso? O que que a gente vai fazer? Nós já vamos achar esse meio aqui, tá? Já vamos deixar ele cortadinho, porque nós vamos precisar desse meio. Pronto. Nós vamos colocar o nosso botão aqui. Eu venho meio que de olho, eu não quero que ele fique muito pra trás e nem na ponta demais. Eu venho aqui, ó, faço assim com a unha, vinquei e encontrei o meio. Aí, eu venho aqui e furo mais ou menos uma distância. Que essa aba, se ficar muito pra cá, ela vai ficar muito levantada. Se ficar na ponta, vai ficar ruim também. Então, eu fiz aqui o furo e agora a gente vai colocar o nosso botão, tá bom? Aí, a gente vem novamente com o balancinho. Aí, aqui, o acabamento é em cima. Como esse botão Rita, tá? Ele é um coraçãozinho, eu vou pôr ele bem certinho aqui. Vou segurar pra ele não sair da posição bonitinha. E vou colocar... Olha, a parte de baixo dele aqui e vou pressionar. Pronto. Fixado já o nosso botão na nossa aba. Olha que gracinha que ficou, que charme que deu. Se você não tiver o botão Rita, quiser fazer com o botão de imã, também dá, tá? Lembrando que você tem que esconder a pontinha. Então, primeiro você vai costurar a parte da frente, coloca o botão, depois você faz o forrinho, tá bom? Então, agora, nós já vamos fixar na nossa peça, que no corpo da peça, o nosso botão. Nesse cortezinho que a gente fez do meio aqui. Deixa eu pegar o meu giz, tá aqui. Só dar uma acendidinha aqui, tá pronto. Ó, direito da aba com o direito do tecido, tá? Eu vou botar o nosso clipe aqui, só pra gente poder dar uma segurada. Vou dar só um confere pra ver se tá certinho, se tá no meio. Tá bem no meio certinho. E agora, eu vou costurar ela aqui. Como que a gente vai fazer essa costura? Do meio pra uma ponta, do meio pra outra ponta, tá? A gente segura, do meio pra um lado. E eu retrocedo. Agora, eu vou virar e vou costurar do meio pra cá. Ok? Aqui já tá feito, tá? Agora, eu vou dar uma portada nesse excesso que eu vi que tem aqui de bagun, porque não pode ter excesso, tem que tá tudo muito rente. Pro nosso viés não dar errado e a nossa peça não ficar torta. Eu vi que o bagun tem um pouquinho de excesso. Tá? Já cortei, vou cortar aqui também. Já vou deixar o corpo da peça preparadinho pra receber as partes internas, ó. Então, tá prontinho aqui, tá? A gente já fez as duas costuras. Nós já colocamos a nossa etiqueta, já colocamos a nossa aba. Agora, o próximo passo é a gente fazer os bolsos aqui de dentro. Vamos reservar essa peça novamente. Para os bolsos, você recebeu aí no seu kit, dois cortes desse, olha, de vinil translúcido. Aí, o que que você vai precisar pra poder fazer os bolsos? Você vai precisar de três tiras de 26 cm de viés da sua preferência, tá? E um zíper, tá? Um zíper maior que a peça. A nossa peça tem de altura, ela tem 24 cm. Então, o zíper tem que ser no mínimo de 30, tem que ser com sobra pra te facilitar, tá bom? Se for de metro, você pode cortar um zíper de 26, 27 cm, que dá pra você trabalhar muito bem. Então, como que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar um viés desse, um corte desse de viés de 26 cm. Nós vamos dobrar ao meio e dobrando até o final. Isso a gente vai fazer pra fixar em um dos bolsos, tá? Esse aqui já vai ser a finalização de um bolso. Aí, o que que a gente faz? Essa parte aqui, olha, a caracachentazinha do vinil, não é a lisa. Ela vai ficar pra cima, que é onde a gente vai passar a costura, tá? Bem na beiradinha, pra poder prender esse viés aqui no nosso vinil, fazendo assim um bolsinho. O processo. E tá pronto, tá feita a nossa costura. Agora, eu vou tirar esse excesso de linha. Aqui, andou. Só pra já deixar a peça limpinha, tá? Próximo passo agora, é fazer o bolso da pasta de dente, o bolso que vai o zíper, tá? Então, se o seu zíper já é pronto, que nem o meu assim, você já corta pra poder tirar o cursor. Já deixa sem o cursor. Se for de metro, você não coloca o cursor agora, deixa ele fechadinho, tá? E o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o viés, vamos colocar ele aqui em cima e passar uma costura bem na beirinha, tá? Encontrando aqui, ó, o viés com o zíper bem rente. E vamos até o final. O ponto tá bonitinho, já verifiquei. Pronto isso, a gente vai fazer a dobrinha aqui, ó, como a gente fez naquele. Encontrando aqui, ó, beiradinha com beiradinha, bem no meio aqui, ó, deixando ele bem no meinho. Agora, nós vamos pro outro lado e colocar a outra tirinha de viés. Lembrando que esse é o bolso que vai ficar a escova de dente, a pasta de dente. Nós vamos até o final, a mesma coisa, tá? É muito rapidinho de fazer esse kit, e ele é uma delícia de costurar. Vem até o final, tá vendo? As duas costurinhas, a gente vem e faz a dobra, a mesma coisa. Bem rentezinho, porque senão depois, na hora, se sair fora, esse viés não vai ficar fechadinho direitinho. Aí, como que a gente vai fazer? Olhando de frente pro zíper, o bolso, ele tem que ficar essa parte redonda aqui, que já veio cortadinha, pro seu lado direito, tá? Você encaixa o retinho aqui, e você vai costurar do lado direito aqui, ó, nessa parte do viés, o viés do lado direito. Lado esquerdo, lado direito, a gente encaixa no lado direito, tá? E vem passando uma costurinha pra poder prender esse vinil aqui nesse viés. Vamos dar uma puxadinha aqui, retrocesso, que agora encontrou o vinil, vamos lá. Até o final, com muito cuidado, esticando direitinho pra ficar tudo perfeitinho. E o nosso bolso, pra pasta de dente já vai ficar prontinho. Olha, já tá presinho, vamos olhar aqui, tá vendo? Tudo preso. Agora, nós vamos pegar o nosso corpo da peça novamente, tá? Como que a gente vai fazer agora? Nós fizemos um risco, ó, tô olhando a peça de frente, de frente pra mim. Nós fizemos um risco aqui, tá? E um no meio. Agora, a gente precisa de outro risquinho aqui, na mesma medida dessa, de meio centímetro. Pra isso, você pega um lápis, faz um risco bem clarinho. Tá? Ele tá meio centímetro. Pronto. Bem clarinho. Só pra você não se perder. E o que que você vai fazer? Esse bolso da pasta de dente, tá? Ele vai ficar, você olhando de frente pra peça, ele é o seu lado direito, tá bom? Então, você vai colocar ele bem certinho aqui. Nós vamos colocar um alfinete aqui em cima, ó, encontrando o vinil aqui, encontrando o vinil aqui, bem certinho ali no risco. E nós vamos passar uma costura aqui nesse risquinho que a gente fez, tá bom? Então, vamos fazer isso de fora a fora, pra poder prender essa peça aqui. Vai segurando. Vai passando a costura, vai ajeitando. Achando o risquinho que a gente fez. Achei, vou colocando. Pronto, ele já tá preso. Então, agora, pelo lado de fora, olha como é que fica perfeitinho. Nós temos três costuras do mesmo tamanho. Por isso que a gente fez a do lado direito, olhando do tecido do lado de fora. A gente fez a do direito e do meio. Quando vira, a que tava do lado direito, fica do lado esquerdo, né? Então, aqui a gente colocou o nosso bolso da pasta de dente pro lado direito. Agora, o bolso da nossa toalha. Deixa eu ver qual é o lado de fora. Pro lado esquerdo. A gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos colocar o nosso grampinho aqui. De um lado, o nosso grampinho do outro e vamos prender, tá? Só que esse, ele não é preso com essa costura aqui. É só em volta. Primeiro, nós vamos prender aqui em cima. Só uma costurinha de segurança. E nós vamos prender esse outro lado. Pronto. Agora, a gente vem passando a costura toda a volta pra poder prender todos esses bolsos aqui. Todos os dois bolsos na nossa peça. Vai segurando, vai fazendo. E dá certo. Ó, a gente já vai finalizar esse aqui. Esse eu vou parar no meio. Vou virar, pra não ter o perigo de repuxar. Lembrando que você, pra costurar plástico, no caso do vinil e do bagun, você tem que utilizar o pezinho de teflon. Tipo esse aqui que eu tô usando. Máquina doméstica industrial tem. Olha, ficou certinho, não repuxou nada. Tá? Vou cortar o excesso. Ah, eu me esqueci de colocar o cursor do zíper aqui. Vou abrir aqui. É bem facinho. Meninas, como eu esqueci de colocar o meu cursor, eu só desmanchei a costurinha daqui, ó. Tá vendo? É bem fácil. Coisa simples. Pode acontecer com qualquer uma. Como aconteceu comigo, é bom que vocês conseguem ver aí, que todo mundo erra. Ó, bora lá. Eu dou uma aberturazinha aqui. Pego a tesoura. Eu gosto de fazer um corte. Diminuo o lado direito do meu zíper e o lado esquerdo eu deixo compridinho. Isso é ele virado pra mim. Eu venho com o carrinho aqui, ó. Com o meu cursor, no meu carrinho, perdão. E coloco aqui na cremaleira do zíper. E puxo. Ó, já tá posto. É muito fácil. Mas é questão de treinar, tá bom? Então, agora a gente vai passar a costurinha aqui de novo. Como era a costurinha de segurança, gente, não tem problema. Foi fácil. Eu desfiz. O que não pode é você finalizar a peça e descobrir que não pôs o cursor, tá? Não pode. Nós vimos em tempo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar todo esse excesso, porque eu já envio kit cortado maior, justamente pra você ter uma sobra nessas pontas. Então, agora nós vamos tirar todo o excesso pra finalizar o corpo da nossa peça, tá? Vamos virar pro lado direito, que fica mais fácil da gente fazer o corte perfeitinho. A gente vem retirando todo o excesso do vinil, tá? Não pode ter nenhum excesso, nada torto, porque agora na hora de finalizar a nossa peça, se tiver excesso, o viés não bate, não fica perfeitinho, tá bom? Vamos cortar o excesso desse viés, o excesso desse zíper. E a minha tesoura tá cega, porque ela é só pra cortar tecido, mas a gente acaba cortando plástico, zíper, vai cegando. Não façam isso, mas vamos lá. Tá vendo que a gente tá quase acabando? Pronto, agora vamos tirar esse excesso daqui. Pronto, tirei todo o excesso da peça. Olha como é que ela tá. Aqui é o bolso do nosso zíper, só vou mostrar, ó, que deu certo, não vou abrir tudo, porque eu quero ele fechadinho em cima e embaixo, tá? Que é o ideal que o acabamento ficar igual. Essa é a frente, aqui a gente tem a aba, ó, que tá encontrando direitinho aqui, tá? A gente fecha, ela tá bem direitinho. Agora vamos abrir e vamos colocar o nosso viés. Pra isso, o que que a gente precisa? Você olhando a sua peça à frente dela, você vai deitar ela assim na sua máquina, a gente vai colocar esse viés na parte de trás dela. Eu quero que o acabamento fique pra trás, pra não ficar aparente, tá? Você vai cortar uma tirinha de mais ou menos uns quatro centímetros e vai colocar direita do viés dessa tirinha com o direito dessa peça aqui, ó, na parte de dentro dela. Vai pegar o direito do viés e vai colocar com o avesso aqui desse viés que você fez essa tirinha de acabamento. E vai fazer uma costurinha prendendo todo esse viés aqui, tá bom? Essa aqui já é a parte final da nossa peça. Ó, dá o retrocesso pra prender. E vamos seguindo a peça todinha, lembrando que esse viés tem que ficar sempre rente, tá? O viés com a peça, pra dar certo. Costura de meio centímetro pro viés bater todo certinho. Vamos segurando, vamos fazendo... Ó, e vai indo. Vai fazendo a curvinha, vai ajeitando com o dedo aí, pra dar tudo muito certinho. Sem pressa. Pra fazer essa peça, a volta dela todinha, você vai precisar de um metro e quinze, mais ou menos, de viés, tá? Pra fazer a volta dela todinha. Mas, eu gosto de já colocar o meu rolinho ali e fazer direto nele. Mas, se você tiver que comprar um pedaço pra fazer... Compra um metro e quinze na volta e não esquece dos quatro pedacinhos que a gente precisa de vinte e seis centímetros pra poder fazer os bolsos e a aba. Então, vamos... Vamos indo. Tá quase. Dobro mais um bocadinho. Pronto. Estamos chegando no final aqui dessa parte do viés, tá? Aí, aqui, como que a gente faz? Eu dou uma dobradinha pra ver onde é a ponta, onde eu iniciei ele, eu vou com a costura só até ali, tá? Ó, de olho mesmo aqui, eu vejo até onde a costura tem que ir, dou o retrocesso. Faço uma dobrinha onde... Ó, aonde eu iniciei aquele de baixo, faço uma dobrinha só pra marcar e corto aqui, tá? Agora, nós vamos ver se tem algum excesso, se ficou alguma coisa pra fora. Não pode ter nada ultrapassando o viés, tá? E, às vezes, acontece, ó, de ter um pouquinho, você vê, ó, bem pouquinho. Eu vou deixar até aqui pra você conseguir ver o que que ficou pra fora. Porque tudo isso vai influenciar, ó, esses farelinho aqui pequenininho, tudo isso influencia na hora de botar o nosso viés. Aqui tá certinho. Vamos tirar esse... Ó, é bem pouquinho, tá vendo? Tira só esse excesso que ultrapassou um pouquinho. Pronto. Mais um cadinho aqui. Pronto. E agora, ó, bem pouquinho, tá vendo? Olha o pouquinho que saiu. Mas isso aqui atrapalha do viés ficar bonito. Agora, a gente vira tudo pra cá, pro lado de fora da peça, tá? O lado principal do tecido, que agora nós vamos finalizar essa peça. A gente vira, vai puxando com cuidado, ajeitando o viés, tudo direitinho. Esse acabamentinho que a gente colocou, você vai dobrar ele pra dentro e vai cortar esse excesso, tá? Ó, dobrou? Eu venho aqui, ó, corto bem rente a essa dobrinha aqui do viés, que já vem no viés. Ó, coloque agora, eu vou começar a colocar esse viés, a finalizar ele. Aí, eu dobro aqui e começo a costurar. Boto ele bem em cima da costura. Vamos tirar só esse excesso já de linha que fica aqui, porque aí, depois que colocar o viés, a gente não precisa vir e tirar nada. Já vai tá tudo bem limpinho. Vamos começar. Vamos colocar, baixar o calcador e começar a costurar. Vou dar o retrocesso e vou seguindo a minha costura, tá? Com muito cuidado pra tudo dar certinho. Vou indo, vou colocando, vou segurando, bem devagar, sem pressa. Porque se não o viés escapola e sai fora. Vai levantando, vai baixando, e a gente vai fazendo. Ó, tá tudo encontrando bonitinho. Fazendo com calma, o acabamento vai ficar muito bonito do lado de dentro da peça. Não só no exterior, mas por dentro da peça também vai ficar bonito. Estamos quase finalizando, tá? Essa parte da peça. E depois eu vou ensinar pra vocês, de uma forma bem fácil, bem rápida, bem prática, como colocar a barrinha naquela toalha, pra valorizar ainda mais o kit de higiene do cal. Vem colocando, vem colocando, vem fazendo. E eu escolhi colocar a minha etiquetinha aqui, tá? Eu vou colocando e vou botar a minha etiquetinha bandeirinha nesse pedaço aqui da peça. Pronto, posicionei. E agora eu venho vindo. Vamos pra minha reta final. Essa etiquetinha que eu coloquei, uma etiquetinha mini bandeirinha da Nayara, lá da Mamãe Bordô. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dela, o meu cupom de desconto, pra você que ainda não tem etiqueta e quer adquirir, pra poder valorizar ainda mais a sua peça, entre em contato com ela. Ó, reta final. Aí, a gente passa aqui, eu ultrapasso aquele, as primeiras costurinhas, dou o retrocesso, eu gosto de fazer duas vezes, e finalizo. Viro atrás, tiro todo o excesso, porque fica o excesso da linha que a máquina mesmo deixa, tá? Vejo se tá tudo certinho. Tudo bonitinho. Ó, a nossa peça está finalizada, tá? Agora, eu quero ensinar pra vocês um detalhezinho muito legal pra poder colocar aqui no nosso puxador, tá? Isso é uma sugestão. Se você quiser fazer bem, se não quiser, pode deixar assim mesmo. Mas é um... Uma valorização, né? Na sua peça. Você vai precisar de um cordão de cetim de 18 cm e duas miçangas com aquele furinho maior, tá bom? Você vai encaixar aqui, e é muito fácil, ó. Encaixou aqui, eu vou querer colocar primeiro a nossa bolinha amarela pra dar um destaque, e depois a nossa bolinha branca. Vem aqui, dá um nó, pra poder prender, segurar isso tudo. Ó, praticamente pronto. Eu vou ajeitar essa pontinha e vou queimar ela. Com o espirro. Deixa eu pegar o espirro. Ela vai ficar bonitinha. Ó, aqui meia uma, aqui meia outra. Tá vendo? Ó, agora tá prontinha. Nós temos o nosso puxador super charmoso. E a nossa pré-peça já está prontinha, prontinha. Agora, eu vou ensinar pra vocês a toalhinha, tá? Agora, nós vamos fazer a nossa toalhinha, tá? No kit vem a toalha e uma barra de tecido na medida de 30 centímetros por 11. O que que a gente vai fazer? Você virada com a tira pra você, você escolhe a posição do desenho pra ficar bem certinha. Eu já escolhi aqui as lamas que eu quero que fique viradinho, certo. Você vai fazer um risco de um centímetro, tá? Uma marcação de um centímetro. Eu tô usando esses giz de alfaiate porque meu tecido é escuro, então, eu resolvi usar. O que que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos fazer a dobra e ir lá no ferro de passar roupa. Você fala, a gésima, você pode fazer isso sem fazer o risco. Mas é que eu gosto que fique bem retinho, bem certinho, que não dá problema da sua peça ficar torta, da sua toalhinha ficar um lado maior, um lado menor. Então, eu faço esse risco pra ficar bem padronizado, tá? Um risquinho de um centímetro. Aí, você vai lá no ferro, você passa, ó, tá passadinho. Então, primeiro, nós vamos começar fixando a parte de baixo. Essa toalha é branquinha, mas dá pra ver que ela tem um detalhe tanto embaixo quanto em cima. A gente vai colocar essa toalha bem aqui no final desse detalhe de baixo. Nós vamos passar uma costurinha de fora a fora aqui, com retrocesso no início e no final, pra poder prender essa toalhinha, tá bom? Ó. Comecei a costurar, dou o retrocesso, e agora a gente vai fazendo até o final. Não precisa nem de alfinete aqui, tá? Não tem mistério nenhum, não precisa nem de alfinete. Como a gente já fez a marcaçãozinha direitinho, a dobra de um centímetro, vai ficar bem retinha, bem certinha. Ó, retrocesso no início no final. Então, essa parte aqui a gente já fixou, tá? Ela tá toda fixa direitinha, bem retinha. Como que a gente vai fazer agora? Agora eu venho, vou dobrar. Essa barra, ela vem maior já de propósito. E eu vou fazer uma dobra aqui, uma marcação, pra eu poder cortar esse excesso dela. Ó, dobrei, fiz a marcação. Agora, eu vou vir com a régua só pra dar uma conferidinha e vou fazer a minha marca. São sete centímetros, mais ou menos, a altura dessa barra, tá? Ó, tá bem certinha. Então, agora eu venho aqui, eu faço um risco dos sete centímetros. Fiz, eu venho aqui e faço um risco em cima desse que eu fiz aqui na marcação de sete centímetros de altura. Agora, eu faço um risco de um centímetro, tá? E vou cortar esse excesso aqui de tecido, pra ficar bem certinho mesmo. Então, a gente tira esse excesso aqui, deixa só o um centímetro pra fazer a dobra pra dentro, igual a gente fez na parte de baixo. Tá bom? Vamos tirar aqui todo esse excesso. Feito isso. Agora, a gente vai pro ferro e fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, dobrar e passar. Bem certinho. Pronto, bem certinho. Agora, eu viro aqui e vou fazer a costura. Ela tá bem certinho. Então, agora eu vou fazer a costurinha na parte de cima aqui. De fora a fora, com retrocesso no início e no final. Muito importante esse retrocesso, não esqueça. Vamos até o final. Pronto. Feito isso, eu vou aqui no ferro só pra ajeitar. Pra deixar bem certinho. Aí, agora eu vou fazer a dobra, tá? E como que a gente vai fazer? Deixa eu desligar aqui pra parar esse barulho. Eu vou cortar esse excesso de linha. Pra não atrapalhar, não ficar feio, não ficar nenhuma sobra. Agora, é hora de você fazer aquela limpezinha na parte de trás. Tá? Porque aí, como que a gente vai fazer? Ó, você vai dobrar, puxa o tecido todo pra cá, vai ficar rente. Aí, você faz uma outra dobrinha. Tá? Então, eu já sei que esse pedaço de tecido aqui tá todo sobrando. Eu venho aqui e tiro esse excesso, ó, que ficou aqui em cima. Ó. Só esse excesso aqui. Que aí, não vai ficar aquele acabamento grosseiro, aquela tira grossa, onde vai ficar até ruim de costurar. Fiz isso, faço a dobra, boto o clipezinho ou o alfinete, o que você preferir, tá? Ó, ficou bem presinho. Tá vendo? Olha como é que fica perfeitinho. Agora, eu vou do outro lado, faço a mesma coisa. Como que eu fiz? Dobrei tudo pra cá. Empurrei tudinho. Vim aqui, fiz a dobra certinho. Vi o que sobrou e cortei o excesso. Cortei bem o excesso. Muito fácil fazer isso, tá? Faço a dobra aqui bem certinha. Boto o nosso clipezinho e vamos finalizar agora, na máquina, a nossa toalhinha. Pronto. Agora, vamos lá. Tá? Pra gente finalizar, eu vou fazer o nosso retrocesso. Pra ficar bem presinho. Vou costurando. Até o final, faço o retrocesso lá embaixo também, tá? Pra ficar bem presinho. Aqui já está finalizado. Depois, a gente vai cortar o excesso. Vou pro outro lado, faço a mesma coisa, tá? Ó, vou vindo até o final. Pronto. Agora, a gente vai limpar a peça, porque a nossa toalhinha já está finalizada. Pronto. Toda limpinha agora. Tá aí, a nossa toalhinha finalizada, tá? E o nosso kit de higiene bucal, prontinho, pra poder entregar pro cliente. Muito fácil de fazer, não é uma peça trabalhosa, tá? Tem bastante detalhe? Tem, mas é... É só você ter calma e ir costurando o viés direitinho que você consegue fazer. Então, eu trouxe uma proposta bem fácil. Espero que você tenha gostado. Espero que você venda muito, que te dê muito lucro aí no seu ateliê. Esse kit de higiene bucal que faça bastante sucesso. Um beijo. Até a próxima. E não se esqueça, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. E não deixe de seguir a gente. Um abraço. Tchau.